Virei candidato pra alegria das meninas Muito prazer verei a dor da putaria Muito prazer verei a dor da putaria Pega essa visãozinha, ô mulher falo pra tu Vota no meu peru, vota no meu peru Prometo cometo a xota, prometo cometer o cu Vota no meu peru, vota no meu peru Prometo cometo a xota, prometo cometer o cu Vota no meu peru, vota no meu peru Prometo cometo a xota, prometo cometer o cu O DJ do baile vai te tupir de piroca O DJ do baile vai te tupir de piroca Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo, vai sentando com a gostosa O DJ do baile vai te tupir de piroca O DJ do baile vai te tupir de piroca Virei candidato pra alegria das meninas Muito prazer verei a dor da putaria Muito prazer verei a dor da putaria Pega essa visãozinha, ô mulher falo pra tu Vota no meu peru, vota no meu peru Prometo cometo a xota, prometo cometer o cu Vota no meu peru Prometo cometo cometo a xota, prometo cometer o cu Vota no meu peru Prometo cometo a xota, prometo cometer o cu O DJ do baile vai te tupir de piroca O DJ do baile vai te tupir de piroca Vai pra trás, vai pra frente Vai sentando, vai gostosa Vai pra cima, vai pra baixo Vai sentando, vai gostosa O DJ do baile vai te tupir de piroca O DJ do baile vai te tupir de piroca Pode viver cheio de fogo Vai sentando com a piroca Aê Matisse, solta o Mandeló